Rapaziada, vamos ser sinceros, se tem uma grata surpresa nesse ano no Corinthians é a vinda do Lucas Veríssimo. Se eu sou o Corinthians, eu já vejo se tem como renovar o contrato dele de empréstimo, que ele vai ficar só um ano no Corinthians. Cara, esse moleque é monstro, jogou muita bola contra estudiantes. Até contra o São Paulo ele jogou muita bola, pena que ele não joga sozinho, né? Porque se fosse, talvez a gente teria que ser classificado. E cara, eu sempre ouvi falar que o Lucas Veríssimo era monstro, mas eu não acompanhava ele de perto quando ele tava no Santos. Tanto que ele só ficou de fora da Copa do Mundo porque ele acabou se machucando. Mas mano, que zagueiro, pra mim é zagueiro de nível de seleção do mais alto nível possível. Eu acho que assim, o Corinthians conseguiu empréstimo dele de graça. De graça não, né? Porque o Benfica devia um dinheiro pro Corinthians. Mano, foi uma puta achada. Se tem uma coisa que o Corinthians fez bem em 2023, além de revelar o Murilo, esses caras, mano. Foi trazer o Lucas Veríssimo. O cara que trouxe o Lucas Veríssimo pro Brasil de novo, acertou em cheio. Na minha opinião, ele só era banco lá no Benfica. Porque assim, ele se machucou, né? Quando ele foi. E a zaga do Benfica é uma zaga muito forte. Tem outra mente. Tava o João, o João... Ai mano, o João Vitor, que era do Corinthians, tava lá também. Então assim, cara, esse moleque é o jogador do mais alto nível possível. É assim, jogador pra jogar em time grande. Se o Corinthians tiver a oportunidade de ficar com esse cara, mano, fique. Só não pode fazer a merda que fizeram igual fizeram com o Yuri Alberto. Yuri Alberto tava jogando bem no Corinthians pro empréstimo. Aí foram lá, deram 5 jogadores e ainda, acho que não sei quantos milhões pro Zenit. E ainda foi com 40%. Não pode fazer isso. Dá um de retardado. Apesar que o retardado do Duílio vai sair fora, né? Esse doente mental. Não pode fazer igual o retardado do Duílio. Sem loucura. Se tiver a possibilidade de, mano, de renovar o contrato desse moleque, tem que fazer isso urgente. Porque, cara, que zagueiro. Se é um zagueiro que é, vamos supor, consegue fazer um contrato definitivo, é um cara pra ficar uns 10 anos aí no Corinthians jogando no mais alto nível. É igual o Gustavo Gomes do Palmeiras. É cara que vai ficar aí no time, ó. Uma cota e vai ficar pra, mano, destruir. Se tem uma coisa que eu fiquei feliz esse ano é de ver esses zagueiros atuando pelo Corinthians, cara. Que zagueiro, cara, na posição dele, na minha opinião, acima da média. Falta pouco pra me dizer que ele é craque, mas, mano, que zagueiro. Comenta aqui o que você acha sobre o Lucas Veríssimo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri